CASH MONEY AP CASH MONEY AP SOMEBAT P- BIP A CASH MONEY A CASH A CASH Mais, naquem wame de um carro, a sinta de lantibes Tron, comi, peche, nesco Bulaba, comi, keeles, nesco Trinta boho de um yares orta Cabapagile na candela, banicolo, suca Nandinho e do mira nada, nantinho cara tapa Benda coitun team patromba, sonos tuta trapa Muitinho um savage, lemme banda, clapa, kiko, kuta Nemardugada, Subirrut, mane turista, nosa E um enemy pra esconder, leu, taripo, um isla, nosa Bacoer um kilo, um garola, ou de chamo, botrar A tapa, uou, baby mama, te esconder, botem flat Do treco, unta, bobo, ska, bobe, coi, kens, cuba, rap Bani, mane, me ta figo, no pagami, co check Amicinho, que gai, marico, bindo, na, me respeto Muitinho um bad check, me da cam, cuné Subirrut, Mardugada, weta, cuné Muitinho um bad check Mas a dia, me ke clara, pa me get good ne Af kum brum pens, pe em, move e fesco ne Paso mi po móvil slow, up e zang me stay Me thinko get rich After that, before this honor, pa se bida, kit un shit Me no po leg, miss Nam ke wami de un cow, assinta di lanti west Trot, kumi, pet check, nescov Bula ba, kumi, keles, mescon Nescov Wabo loco, un costabilo, lenga largo Un copa motivabo, tra, sang, manera, pablo Un copo nota, papia, nada, ni co abogado Parabate, smulo, rap, polis, ke controlabo Riba whisky, mal kita, feide atar Di kum, manera, karki, polis, nan ke parami Maneh, mi ba, mi ventana, olé, stinky skirt No lag e in i fang, kan ya bo, kere, botta hulke E gaj na bira koyom in a fit, nan Kwe kantika di mi sushi kore lik, nan Yen gaj ma rico tinden kaya, wabon sleep, man Korra jave gusta, vink e kara leaf, nan Mi botala baua, wepe, rota lan ta back Trai mi lomba nam po chef, demi face respect A mi sinta riba, yama, nita bai bin back Yen ke binte buska, fama riba, wegi rap Mi ting um bad chick, mi ta kem kone Subi road martuka, budawet kone Mi ting um bad chick Mas a dia mi keklara pa mi get kone Of kum brum bens, pye, move fes kone Passou mi po move slow, obi sang miste Mi ting um get rich Of the death before dishonor, pa se bida ki tu shit Mi no po leg, miss Nan ke wame de un kao Ni no po leg, miss Mu unemployed Feel free Fuck Nicki Honey feedback careg